Depois de uma hora e vinte andando aqui, no meio do nada, dá uma olhada, não tem nada, só natureza, dá uma olhada, olha só, não tem nada, ninguém na frente, ninguém, lugar nenhum, a gente está indo para a praia dos espelhos, está indo a chala, mais de uma hora e vinte nessa estrada de chão, o carro está todo detonado, o Mário vai dirigir um pouquinho, porque eu não estou levantando mais, dá uma olhada, é, muito tempo de estrada, dá uma olhada, não tem nada lá para trás, dá uma olhada, tá complicado, Mariana no volante, mandando ver, levando a gente até a praia dos espelhos, bota, olha aí, Mário, ah, motorista, hein, tá difícil aí, Mário, tá tranquilo, fala para mim, tá bom, então, deixa para lá, tá tranquilo, tá tranquilo, tá 10 por hora, né, vou ver a velocidade dela, olha só, vai estar tranquilo, aqui não dá para andar mesmo, não, bom, depois de muita espera, acho que até que enfim a gente chegou, essa estradinha da entrada aqui da praia, dá uma olhada, vou colocar um zoom aqui para que tenha ideia melhor, tá filmando, tá filmando, eu também filmando a gente aqui, estamos aqui na beira do rio e na beira do mar, Thiago meditando, oi Thiago, eu e Mariana aqui, gente, gente, fazia uma loucura, um passeio ecológico aqui, ó, dá uma olhada, esses carros aqui, ó, tudo 4x4, para a gente passear, a gente fazer uma trilha muito louca, a gente parou agora aqui, ó, tipo um mirante, deixa a gente dar uma olhada no que é a Bahia, Bahia lá, do lado de lá, ó, vamos olhar, não não, Mari? São que horas? Espera aí, vamos ver que horas são? Vamos ver quanto tempo a gente vai curtir ainda, são agora 9h15, horários da Bahia, é, horário da Bahia, a gente só vai parar de curtir esse passeio por volta de 5h30 da tarde, que é quando a gente retorna no hotel, até lá a gente vai ter muita foto por aquilo, né? Só sabe viver. A gente está aqui na Lagoa Azul, que eles passaram uma tinta meio escura, ali o pessoal da excursão, do passeio, de jipe, o Thiago ali na beira da praia andando, decidindo se vem ou não. Olha só que loucada, um sininho aqui em Itacaré, cor da água, maravilhoso. Pessoal, eu e a Mari sem fazer nada, vamos olhar lá na situação, a preocupação daquilo, olha lá a carinha dela, está preocupada com o que, né Mari? Fala aí, num lugar desse, né? Né? Num lugar desse, não estava preocupada não, dá uma olhada naquilo lá. Neste momento, depois de 10 minutos de caminhada, Mariana está desse jeito, é mole? Passando mal, Mari? Muito sol na cabeça, né? Pelo amor de Deus, brincadeira, né? Enquanto isso, vamos aproveitar e olhar o visual aqui. Mas Mari, fica bem, hein? Tá bom? Qualquer coisa você grita, hein? Praiana ali, Fica pequeno demais aqui, ó. Bahia é bonito demais, né? Olha só. Aqui a gente em Itacaré, pegando a estrada pra uma praia, chama Havaizinho. Entrada não, é trilha. Mas na trilha, a gente estava no pra caramba. A gente saiu da estrada agora, lá em cima, e veio descendo numa trilha. Uma hora e meia de caminhada já. Vambora. Vamos que vamos. Né, Tiago? Uma hora e meia de caminhada. Tiago, tranquilão? Mentira. Na Bahia, estamos na regra de coco. Tem uma hora e meia de caminhada, não. A caminhada é difícil de tudo só, é tranquilo. Não é tranquilo? Tranquilo, porque não é você que está carregando pesado aqui. Tá malhada, olha lá. Uma bolsa com alimentos, só isso. Olha o tamanho da bolsa. Não tem nada. Olha o barulhinho da água lá embaixo, o rio. Olha que loucura, dá pra ver? Nossa, muito bonito, hein? Eu e a Mari aqui, acabando a trilha praticamente. Masão do nosso lado esquerdo, a gente indo em direção a outra praia aqui, que é o Havaizinho. Cansativo, bicho. Suando. É bem cansativo, mas é maneiro pra caralho. A Mari deve estar animadíssima, olha lá atrás. Deve estar 100%, Mari. Tá tudo joia. Tá tudo joia. Joia, joia seria aqui com misteiro, né? Igual de aeroporto. Os bichinhos. Mari não parou pra rir. Que louco. Rapaz, eu tô andando o calango do meu lado aqui, essa porra. Que susto, ó. Passando na árvore, assim, ó. Essa árvore, assim, ó. Do lado da minha cabeça. Mari não, para pra rir, filha da mãe. Tá valendo, vamos lá. Olha onde a gente tá. Olha que coisa mais linda. O Thiago tá ali em cima, comprando uma água de coco. Ó, lá atrás é a trilha. O Thiago ali, outra trilha ali, da Sérgio Arquista. E a gente aqui no meio do paraíso. Olha que coisa mais linda. Isso tudo no Brasil, nossa. Muito lindo. Fazer um videozinho aqui. Tinha aqui no Porto da Barra. É... O Thiago surpreendido com o vídeo. É verdade. Estamos aqui, né? Estamos curtindo, bebemos uma caipirinha. Estamos aqui tranquilos. Olhando o visual, o segundo guia é quatro rodas. Colocou que essa é a praia preferida de portuísta. Todos os turistas estrangeiros vêm aqui. Um serviço privilegiado, por conta disso. Só no Porto da Barra. Obrigada. Só no Porto da Barra. Você ouviu, né? O que ela viu isso, né? Mas beleza. Estou tranquilo. Ainda bem que eu tô com minha namorada aqui. Então tá tranquilo, né, Mário? Tá tranquilo. Se não, tava até doido. Ainda do que a gente tem medo. É, ainda bem. Tá doido. Nossos últimos minutos aqui em Maceió. Eu e a Mari Picudo aqui. A gente tá... Tá saindo. Tá deixando o hotel aqui. Tá curtindo a piscininha do hotel. Bem legal aqui, ó. Daqui a pouco a gente vai partir de Maceió. Né, Mário? E aí? O que você achou de Maceió? Fala aí. Mó legal. Mó legal? Mó legal. Ih, o negócio molhou aqui. Ai, beleza. Tomou mó cuidado quando eu entrar com o negócio. E agora molhou. Não tem problema não. Não tem problema não. Tchau. Obrigado.